Vamos lá, vamos meter. 157, vai fazer na Paijão de novo. Vem, desistirão com o Rota. Vai pra trás, o carro de lá. Vai, olha o serviço. O Castelho, volta. Volta. Volta pra trás. Tô pronto, me entrei. Fizou. Fazenda Paijão, volta e volta. Fazenda Paijão, vem para o banheiro. 25. Fazenda Paijão, cadê o Zão? Bora, 10. 9. 8. 7. Onde vem tempo. Vai, 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 vai. Já dá prazer, vamos, 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 vamos atrás. Vamos, vem, vamos, vamos, vamos. Fizou, cê, vai, vai. Fazenda Paijão, volta e volta. Vai, 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 vai. E aí, Paijão. Ei, Paijão. Vamos, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Tchau, tchau.